Elas chegam com os pais e até em ônibus cedidos pela prefeitura através de visitas com escolas de toda a região. Segundo a organização da feira, em torno de 60 mil crianças e adolescentes já visitaram o parque nos primeiros cinco dias. A previsão para a feira toda, a estimativa a princípio, é de 250 mil visitantes, sendo que de 70% a 80% desses visitantes estão entre as idades mais tenras, crianças, jovens e adultos de idades ainda não tão superiores. E atrações não faltam. Essa cooperativa de crédito apostou em contar a história de um personagem que achou uma moeda e resolveu economizar. Essa história tem o intuito de despertar aquele sentimento, plantar aquela sementinha da questão da educação financeira que é muito importante hoje em dia. E as crianças aprendem bem mais do que economia. Ajudar as pessoas. Tem que ajudar? Por quê? Porque senão não atualizam o sonho. E é isso que você vai fazer? Aqui os pequenos tiveram o contato com o inglês, de uma forma bem reverente. A gente traz algumas dinâmicas para que eles possam aplicar o inglês e ouvir a gente falando inglês com eles. Acho que assim é mais fácil aprender. Com certeza, é muito mais fácil, muito mais gostoso do que ficar sentado preenchendo o livro. E com certeza o espaço que chama mais atenção da criançada é o mundo jurássico com 20 réplicas de dinossauros. Os animais fazem parte do acervo de uma empresa de Minas Gerais, que percorre todo o Brasil, mostrando os dinossauros à criançada. Eles fazem sucesso. Os movimentos imitando a realidade impressionam. Eles mexem a cabeça e roubam. Dá para acreditar que existia mesmo? Sim. Achei muito legal porque eu amo dinossauro. Ah, é? Aham, eu amo muito, sim. Já tinha visto assim? É, não. Se fosse filhote, eu ia pegar e tipo para mim, né? Queria levar para casa. É. Se ficasse grandão assim, o que você ia fazer daí? Eu ia me esconder de medo. Os alunos do Colégio Estadual do Campo conheceram essa solução em muros de contenção. Pode ser usado tanto em barragem como açudes, trazendo para a nossa realidade da agronomia, pode ser considerado um terraço, um murundum, né? E se depender do público infantil, a Inventum já é sucesso. Muito legal. E eu queria que tivesse mais vezes também. Ah, é? É. Tomara que repita, então muitos anos. É.